Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje é domingo e a primeira etapa do Circuito Municipal de Corridas de Rua aqui de Passo Fundo, largada no Cartódromo da Roselândia. Acompanhem com a gente este filme. E não se esqueçam de se inscrever no canal, falar para os seus amigos assistirem o vídeo até o fim e curtir este vídeo. Um abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí